Fala filhão, beleza? O Canadá Brasil é referência no assunto job offer quando se trata de Canadá. E no vídeo hoje eu vou trazer para você mais uma grande oportunidade, oportunidade de vagas, de trabalho para você aplicar estando no Brasil, conseguir a sua job offer e ir morar lá no Canadá. Então bora lá, vem comigo! Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil, estamos de volta com mais vagas de trabalho, oportunidade para você, vídeo direto e prático, você que está preparado, que está construindo o tripé, que acompanha o nosso canal aqui, acompanha a gente lá no Insta também. Se você não acompanha, cara da Brasil, underline, segue a Claudinha também, Clauda Amaral. Nós estamos sempre postando os insights lá e dicas para vocês no Insta também, então não deixe de participar. Você que não é inscrito aqui no canal, já para um pouquinho, inscreva-se no canal, porque nós sempre trazemos conteúdos aqui importantes, sempre estamos divulgando vagas para as pessoas que querem ir morar no Canadá. E hoje tem vídeo com mais posições para vocês. Então espero que vocês gostem, estejam preparados aí. A gente sempre fala que o cavalo, sei lá, está passando direto. Depende de você também querer fazer acontecer, beleza? Então bora lá, sem mais delongas aqui. Já vou compartilhar com vocês o primeiro slide para a primeira vaga. O cara da Brasil, está aí o nosso foguetinho. A gente quer que você suba e que você consiga o seu objetivo de ir morar no Canadá. A primeira vaga, filhão. A primeira vaga... Antes disso, importante, o cara da Brasil não tem acesso ao processo de seleção, tá? É muito importante falar isso, porque nós postamos a vaga, que são as empresas de recrutamento que nos contactam e nós fazemos a divulgação dessas vagas. Então, nossa responsabilidade se limita à divulgação das oportunidades. Fala, filhão, não me responderam ainda. Será que elas vão me chamar amanhã? Será que eles gostaram do meu resumê? A gente, infelizmente, não temos acesso a essas informações. Você vai passar pelo processo aí seletivo, igual acontece no Brasil também, tá? As inscrições dos cargos e salários foram fornecidos pela agência de recrutamento. Fechou? Bora lá, então? Primeira vaga é de Room Attendant. Se você tem experiência com hotel, trabalho com camareira, essa pode ser a sua grande chance. Olha só isso aqui, ó. Camareiro, número de posições, pessoal, 15 posições. Salário, 23 dólares. Condição de emprego é um emprego temporário, mas é em tempo integral, 30, 40 horas por semana. Benefício, seguro, invalidez, seguro, notológico, seguro médico, estendido e outras medidas que avançam na experiência. A moradia oferecida por um custo de 300 dólares e desconto de alimentação, tá? Você precisa falar inglês, material todo inglês também. Local de trabalho é na cidade de Victoria, na província de British Columbia. Quais são as suas principais responsabilidades? Fazer a limpeza dos quartos, reposição de amêndices, né? Papel higiênico, toalha, trocar tudo e deixar tudo organizado. Quem trabalha com hotel no Brasil é exatamente o mesmo serviço. E o brasileiro, ele é muito caprichoso, né? É muito bem visto nessas funções lá. Vistoria e manutenção, né? Identificar se tem alguma coisa vazando na banheira, no chuveiro, na toaneira. É controle de estoque para fazer essa reposição. Provavelmente você pode ser deslocado para trabalhar nos corredores também, ali passando com aquele carrinho, né? Que tem nos hotéis, na lavanderia. É tudo relacionado a essa preparação aí das hospedagens, tá? Preparação para hóspedes, preparar os quartos para a chegada dos novos hóspedes, garantindo que sejam limpos e prontos para acomodá-las. Vou deixar esses slides aqui, não vou passar eles assim, ler tudo, para não ficar muito longo o vídeo. Porque, mais uma vez, aqui é objetividade. Você precisa saber o que precisa ser feito, ir lá e executar e garantir a sua vaga. Aqui, mais uma vez, aqui, lavanderia, né? Atendimento aos hóspedes, cumprimento dos padrões de segurança, comunicação com a equipe. Requisitos, conclusão, tem que ter pelo menos o segundo grau, mais de um ano de experiência no setor inglês intermediário e para avançado. Se você tiver um vice-americano ou um ETA, pode ser um diferencial, beleza? Bora para a próxima vaga, filhão? Segunda vaga, posição de cookie, cozinheiro. É uma vaga que diversos dos nossos seguidores já conseguiram um job offer e já estão morando lá no Canadá, tanto em BC quanto em Alberta, Saskatchewan, no Atlântico canadense, né? Há pouco tempo atrás, vocês viram, eu saí aqui do aeroporto com o casal, o Jackson e a Vivi Socorso, que foram com o job offer, a Vivi conseguiu um job offer de cookie, de cozinheira, né? Estava indo direto lá para New Brunswick, né? Tem a Luana lá em BC e diversos outros seguidores do Carna Brasil. Então, a posição de cookie é uma vaga que sempre estamos postando aqui. Algumas pessoas já falaram, filhão, eu sei cozinhar, mas eu ainda não falo inglês. Então, foque e dedique-se ao inglês, porque as oportunidades irão continuar aparecendo, filhão. Remuneração e benefícios. Título é cozinheiro. Emprego permanente em tempo integral, tá? Salário de 14 a 15 dólares por hora. O idioma é o inglês. A província é Saskatchewan. Isso aqui é para aplicar direto para o programa provincial. Ou seja, não é LMIA. Então, você precisa de ter os requisitos, ter a documentação, ter o inglês, toda a documentação necessária para aplicar direto para a sua residência permanente. Oportunidade, filhão. Oportunidade. As principais e as possibilidades. É a responsabilidade de um cozinheiro. Preparar e cozinhar buffet, praças individuais. Lógico, você vai ter um treinamento, porque o cardápio lá no Caradá é diferente. Não é arroz, feijão, batata frita, igual tem aqui no Brasil. Mas se você tem essa experiência na cozinha aqui, ela vai ser utilizada lá e você vai sim ter os requisitos para isso. Preparar as refeições, conforme solicitado pelo hóspede, que provavelmente, talvez, deve ser no motel também, pelo que eu estou vendo aqui. Armazenar, estocar, inventar, registro de alimentos, suprimentos, segurança alimentar, higiene, isso é muito importante. O brasileiro também é diferenciado nisso aí. Cozinha limpo, pratos, panelas e área de trabalho. Então, se você é cozinheiro, essa pode ser a sua chance. Os requisitos, IELTS ou CEPIP, CLB4, pessoal. É um nível bem tranquilo para você conseguir. A galera que está estudando aí, com a nossa professora, a teacher Sila Catelli, rapidamente, em quatro, seis meses, já consegue, se dedicando e fazendo o que tem que ser feito, mais uma vez, atingir esse objetivo. Experiência superior a um ano, fazer o ECA, ter visto americano ou ter o ECA, também é um diferencial. Beleza? Bora lá para a próxima vaga? A próxima vaga é de pintor. Muita gente aí procura essa vaga com a gente. Filhão, não tem vaga de pintor? Está aí, ó. Se preparou? Está pronto? Chegou a sua hora, filhão. Pintor, intercalado, quatro semanas de trabalho, duas semanas de folga, tá? Salário, 25 dólares por hora, moradia gratuita, o idioma em inglês, local de trabalho Vancouver, é através de LMIA. Então, opa, acelerei aqui demais, aqui, ó. Responsabilidades, preparação de superfície, escolha de tinta, proteção das áreas. Aqui está, teve um erro de digitação meu aqui, tá? Pulo isso aqui da cozinha. Preparação dos equipamentos, aplicação da tinta, ter experiência com drywall, porque você vai utilizar a pintura em parede drywall, trabalho em carpintaria também, tá? Então, se você é pintor, experiência em pintor, essa pode ser a sua chance. Requisitos para vaga, experiência superior a um ano, inglês, intermediário, avançado, passaporte, vale, experiência, mais uma vez, em carpintaria, construção, drywall, para você entender como você vai preparar essas superfícies aí, no geral. Então, essas são as vagas de hoje. Tem vídeo novo, também, com novas vagas, tá? Tem que voltar aqui, no slide aqui, que a gente gosta de reforçar isso aqui para vocês. Como que você vai fazer para aplicar, filhão? Envie o seu resumê em inglês, tá? Para contato arroba canadabrasil.com.br Mais uma vez, nós não temos acesso ao processo de seleção dos candidatos. Nós não fazemos esse trabalho, gente. Nós divulgamos, estamos atrás das vagas para mostrar as oportunidades para vocês, beleza? As inscrições dos cargos de salários foram fornecidas pela agência de recrutamento. Então, esse que era a vaga de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estejam preparados. Vamos colocar mais vídeos em breve, com novas posições aí. as coisas estão acontecendo. Compartirei hoje que pessoas conseguindo vaga em PI, pessoas que participaram do evento do Grupo World. Então, a missão de OmbWoffer não para de crescer e a próxima pessoa pode ser você, tá? Mais uma vez, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, porque muitas pessoas assistem o vídeo e não inscreve-se no canal. Isso vai ser importante para você não perder o conteúdo, né? Ah, filhão, eu não sabia dessa vaga. Então, confere todo o vídeo aí. Duas, três vezes por semana estamos postando aqui no YouTube. Fechou? Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar no Carandá. Deus abençoe vocês, como sempre. Um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a próxima. Pai, Deus abençoe a próxima. Deus abençoe a próxima. Tchau. Tronto. Pai, E aí